Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Olha só, a partir de quinta-feira vai começar um novo update do Fosal Horizon 5 aí, focado na Event Lab, porque esse mês a gente vai ter o Event Lab 2.0, que tá muito top, depois a gente vai falar sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre os carros que vão chegar pra gente aí nos eventos sazonais, os carros exclusivos que a gente vai poder resgatar, completando os pontos de cada um dos desafios aqui das quatro estações. Aqui a gente tá na capa do evento sazonal, que completando 80 pontos, a gente vai poder pegar uma BMW 850 CSI, que é um carro reciclado do Horizon 4. O diferencial é que esse carro aqui a gente vai poder colocar body kit nele, tá? Então provavelmente vai ser um excelente carro no mínimo de manobra. Completando os 160 pontos, a gente vai poder pegar o Porsche 911 C2 GW, que é um carro muito raro, tá? Qualquer jogador consegue vender esse carro por 20 milhões. Se você tem na sua garagem, já coloca pra vender hoje, porque no leilão não tem. Quando o carro é raro, qualquer jogador consegue vender por 20 milhões. Esses dois carros aqui, eu acredito que a gente vai poder pegar eles lá no evento de inverno, tá? A gente vai fazendo os desafios, completando pontos, e esses pontos a gente desbloqueia esses carros raros. Aqui a gente tem o primeiro evento sazonal, que começa na quinta-feira, que é o evento de verão. Completando 20 pontos, a gente vai poder pegar uma nova BMW M3 2021. Já a Mercedes, completando 40 pontos, a MG GT, a gente tem no jogo. É um carro ok classe A, não é muito competitivo, mas é muito raro. Na sequência, a gente tem aqui o primeiro desafio do Forza Tom, que vai dar 5 pontos e 80 Forza Points. E a gente tem os desafios diários, que dá 1 ponto e 10 Forza Points. Os Forza Points são os pontos que você resgata carros e itens colecionáveis na loja. Na sequência, a gente tem corrida online em equipe, que vai dar 10 pontos e um Porsche 918. A gente tem aqui 3 Event Labs, cada um dá 3 pontos. Tem dois radares de velocidade ali, cada um dá 2 pontos. Aqui tem mais um radar de velocidade, eles dão só Super Whispin e 2 pontos. Temos só duas corridas, cada um dá uns 5 pontos. Temos aqui uma caça ao tesouro, que vai dar 3 pontos. Desafio de fotos dá 2 pontos. Eu estou vendo ali no canto um evento de eliminador, 2 pontos é muito pouco. Na sequência, a gente tem 4 Eventos de modo rivais, sendo que 2 eles são de carros elétricos. Cada um desses eventos dão 4 pontos. É muito importante fazer, porque esses pontos aqui vão valer por toda a temporada. Então, já faz de primeira para valer para todos os eventos aqui desse update. Depois, a gente tem os eventos das expansões para ganhar pontos extras. Se você tem as expansões aí, é bom fazer também, porque aí você já pega mais rápido e mais fácil os carros. Essa aqui é a loja desse primeiro evento, onde vai dar essa Mercedes aqui com 700 Forza Points. E um TVR Speed 12, que é um carro apelão RWD, mas eu achei ele muito feio. Comenta aí o que você achou desse primeiro evento, eu achei da hora. E agora a gente está no evento de outono, toda quinta-feira atualiza, depois do evento de verão, vem o outono. Completando 20 pontos, uma BMW, que para mim só vai ser rara, mas eu vou querer pegar ela, porque eu achei bonita, elétrica, completando 20 pontos. 40 pontos, a gente vai poder pegar esse Porsche 356C, que é um carro raro. Temos os desafios do Forza Tom, que vai dar 5 pontos, mais 80 Forza Points para você resgatar carro na loja. Desafios diários, apenas 1 ponto. Na sequência, nós temos aqui uma corrida online que vai dar um Nissan GTR 2012. Só que esse modelo aqui está com um design diferente. Comenta aí se você acha que esse Nissan aqui é novo no jogo, ou talvez tirar uma foto dele com o body kit. Mas eu nunca vi aquele aerofólio ali com design da Nismo. Temos aqui 3 Event Labs, cada um vão dar 3 pontos, a corrida online dá 10. Ali no canto eu consigo ver 2 placas de perigo, que dá 2 pontos e Super Wisp. Temos mais uma placa de perigo. E aqui a gente tem 3 corridas, cada corrida dá 5 pontos e a gente ganha carros também, tá? Temos mais uma caça ao tesouro, que vai dar 3 pontos. Desafio de fotos, 2 pontos. Aqui a gente tem os rivais mensais, que fazendo o primeiro já fica tudo dourado aqui. E os desafios ali para quem tem as expansões, para você fazer os eventos lá também. Essa aqui é a loja do Forzatom desse update, onde vai dar esse Regera 2016. E a 570S, que é um carro bom, classe S1, corrida online. O que você achou desse evento? Eu não gostei muito daquele SUV elétrico. Esse aqui é o update de inverno, que vai ser top esse aqui, porque vai dar uma BMW M2 2023, completando 20 pontos. E a BMW, que a gente já tem no jogo, não é muito boa, completando 40 pontos. A M3 GTS, mas é um carro excelente de gameplay. Temos os desafios do Forzatom, que vai dar 5 pontos. Desafios diários ali, é bom fazer, porque a gente ganha Forza Points. Na sequência, corrida online vai dar 10 pontos. Ford GT, temos aqui apenas 2 Event Labs. Jogos do Horizon. E aqui a gente só vai ter área de Drift. 3 áreas de Drift, Super Wisp e 2 pontos cada evento. Temos 2 corridas, cada um dá uns 5 pontos. Temos Caça ao Tesouro aqui. Desafio de Fotos. Um evento do Horizon 2, que não compensa, dá poucos pontos. Temos colecionáveis aqui, interessante, vai dar 3 pontos. Agora esses eventos aqui, eles vão se repetir, né? Se você completar no primeiro, já era. E os eventos das expansões, para quem tem aí. Aqui nós temos a loja do Forzatom. Eu recomendo comprar esses carros velhos ali, porque sempre aparece algum desafio no evento sazonal com esse tipo de carro. Então é bom você ter, porque eles são caros. A Audi R8 V10 Plus é um carro bom também, mas eu não gastaria meus pontos. Comentei o que você achou desse evento. Eu gostei muito desse aqui. Agora nós temos aqui o último evento desse update, que está muito bom. Agora a gente vai poder pegar uma BMW 4 2022. Esse modelo aqui tem um body kit do Forza, que eu não curti muito. E esse modelo aqui, como ele tem uma letra I, eu acredito que esse carro aqui é elétrico, tá? E a gente tem aqui um Porsche 550, completando 40 pontos. Sabe a BMW, apenas 20 pontos. Temos os desafios aqui do Forzatom, que dá 5 pontos. Desafios diários no canto. Na sequência nós temos aqui Corrida Online, que vai dar 10 pontos. E um 911 GT2 RS 2018. Três eventos de lápis, cada um dá 3 pontos. Já estou vendo ali duas áreas de velocidade, que dão 2 pontos. E Super Whisp. E depois delas nós temos duas corridas e mais um Horizon Tour. Esse aqui vai dar 8 pontos, é interessante. Temos aqui um desafio de tirar fotos. Esses eventos aqui se repetem. E os eventos das expansões. Essa aqui vai ser a loja do Forzatom, que dá um Bugatti, que é um carro interessante na classe S1. E um M12S, que pra mim não é interessante. Comentei o que você achou desse evento, eu gostei também. Esse Corvette aqui, eu acredito que ele vai ser um presente pra todo mundo, tá? Quando chegar eu vou avisar aí a galera. Então fica ligado no canal pra você não perder nada. Esse aqui é o próximo update, que vai chegar no dia 12 de outubro. E nós já temos informações que vai chegar pra gente nesse próximo update, a Maserati MC20. Porque é o carro mais requisitado até o momento lá no Fórum do Forza. Comentei o que você achou desse update e até a próxima.